BANANANANAN Tamo de volta, Fabrício 6x0 pro time 6x0, você não tá ouvindo errado, 6x0 pro PILADELFIA 6x0, Fabrício Canteiros Virou mega cena aí ele se enrolou 6x0 Olha só falta o Otávio Garrido, bateu no Diego o Diego fez mais um gol, 6x0 Dessa vez o Diego botou o pé na forma como diria a Glenda Kozlovski botou o pé na forma e o Romerito foi ajudar lá né Romerito voltou lá pra ajudar a defesa vai meu filho da Silva Gustavo 6x0 já hein 6x0 Olha aí tiro de meta Tá valendo Gustavo Canteiros Olha o Canteiros aí com tranquilidade Junior César recebeu do Fabrício e o Junior César lança o Fabrício de novo da Silva cabeceou o Bernardo Totti jogou a toalha saiu e o quando tava o Cebava fez o quinto gol e já tomou mais um o time do New York City já tá 6x0 o Bernardo Totti jogou a toalha o time do New York City tá numa crise situação terrível Romerito ganha do Canteiros Breno tá difícil tá valendo vai bater daí Gustavo tá difícil o New York City conseguir fazer um gol um gol de honra pelo menos tá difícil tá 6x0 o jogo Daniel bateu ei não entrou Daniel chutou e o goleiro do time do Philadelphia se garantiu é corner vamos lá gente outra vez tira o de meta agora Daniel levou o azar agora hein vamos lá gente tira o de meta Otávio Garrido vamos lá Junior César o Everton só jogando vamos lá bola do do Philadelphia perdão Otávio Garrido vai que é sua tem Junior César tem Canteiros da Canhota e Carlinhos Paulo Rácea da direita Fabrício ei oita Filadélgo que tá ganhando 6x0 6x0 o tempo passa o tempo boa proposta Barberino continua numa boa 6x0 Canteiros Canteiros Diego tem Cebá do lado desolou tiro de meta comando do diretor responsável da Rede Globo Mário Vasconcelos diretor de jornalismo da Rede Globo Isabela Farias 2x2 o jogo tá terminando canteiros argentino estamos no fim do jogo Romerito calma calma dá um primo escânico Gustavo vai jogando Romerito Romerito 2x10 virou camisa 10 do time oh meu Deus do céu tiro de meta mandou no Y pegou canteiros tiro de meta tiro de meta vai ser cobrado pelo número número 1 né o goleiro do Fladélia tá aí o Otávio Garrido Everton na esquerda tá aí o canteiros Gustavo tomou do canteiros vai bater pelo gol Daniel tá 6x0 o jogo tá acabando faltam 4 minutos no tempo regulamentar mais acréscimo se tiver né cara o Otávio Garrido tá ganhando 6x0 pra quem ficar nervoso cara pra quem ficar nervoso olha o cruzamento Fabinho vai pintar o 7 Seba meu Deus meu Deus do céu a coisa tá feia time do New York City hoje não entrou em campo tá difícil tá difícil olha olha a brincadeira só jogando errado ó canteiros Diego pelo jeito olha o Seba na esquerda cruzou iiii Fabrício só voltou do Fabrício Fabrício 7x0 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 tá difícil pro time do pro time do New York City cara 7x0 a gente se diverte com o futebol é brincadeira entre amigos mas o time do New York City o Daniel teve dois chutes que o goleiro defendeu tirando isso o time do New York City não chutou mais nada aí aí o oitavo gol tá 7x0 ai iiii o gol coitado desse goleiro aí esse goleiro não vai dormir não vai dormir não vai dormir hoje Gustavo contra o canteiro iiii será que o New York City consegue fazer o gol de honra bicho só por isso tá lembrando aquele filme aquele filme triste do Brasil e Alemanha que o time do Viladélfia e Alemanha e o time do New York City ao Brasil mas nem aqui o New York City conseguiu fazer o gol de honra fim de jogo fim de jogo parabéns aí o time do Viladélfia que ganhou de 7x0 muito obrigado a todos boa noite próximo domingo chamo de volta fiquem com Deus felicidades e até a próxima